Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, vocês viram que eu trouxe pra vocês dicas especiais semana passada e pra deixar as toalhas cheirosinhas. E hoje eu vou trazer outra dica maravilhosa pra você transformar qualquer amaciante baratinho no próprio amaciante com cheirinho desses mais caros e melhores que tem com a mesma qualidade, viu? E de quebra, ainda vou fazer essa misturinha que tá aqui nesse borrifador pra vocês que você vai amar essa dica, gente. Olha a consistência deste amaciante e o cheiro. O perfume é o mesmo do nome, gente. Não importa a marca, só faça com o que você mais gosta. Simples, fácil e a economia na certa. Dei dicas especial pra você no vídeo passado ali, lavando as toalhas, mostrando pra você que eu não uso mais amaciante na máquina. Ele é responsável por deixar aquelas coisas sujas. Coisa suja na máquina, que suja nossas roupas, que fica parecendo uma pastinha que sai nas roupas, né? Pois é. Bora pra receitinha do amaciante? Gente, comece comprando o amaciante comum. O que você achar que você é um cheirinho parecido com o cheiro do amaciante caro, como esse aqui do Down, que você conhece. Qualquer um. Pode ser do Confort. Só pegue o amaciante mais baratinho com um cheirinho parecido com esse daqui, porque eles se combinam. Então, você vai escolher o amaciante mais cheiroso e caro que tem e o outro amaciante baratinho, 2 litros. E vai colocar 400 ml dentro desses 2 litros. E depois, gente, é simples. Por quê? Porque você vai pegar 2 litros desse amaciante do mais baratinho, como esse daqui, que eu paguei 8 reais em 2 litros. Vou colocar 400 ml do amaciante caro, que é mais cheiroso do que eu mais gosto dentro. E vou agitar bem. Pronto. Eu tenho 2 litros do amaciante que eu mais gosto, que no caso é esse nome. Gente, que maravilha de receita. E olha a consistência que ele fica. Eu tenho várias receitinhas de amaciante aqui no canal, tá? Se você gosta dessas receitinhas, dessas dicas, aproveita pra dar uma olhadinha aqui. Você que tá chegando em agora, seja muito bem-vindo. E pra você que me acompanha já, beijo no seu coração, meus amores. Bora pra segunda dica? Ah, essa daqui, gente, tanto pra você passar na hora que você estiver estendendo as suas roupas, como pra você fazer na hora que você for passar. Suas roupas vão ficar muito mais cheirosas e macias. Na hora que você for enxaguar essas roupas, não coloque amaciante. Coloque vinagre de álcool para uma máquina cheia, em torno de um copo de 150 a 200 ml, tá bom? E daí, você deixa fazer o enxagre completo, principalmente agora no interno. E aqui, pra fazer a misturinha, nesta garrafinha pet, eu vou colocar 200 ml do amaciante que nós fizemos aqui. Mas você pode pôr o amaciante que você quiser, tá bom? E depois, você vai vir aqui colocando 50 ml de álcool. Estou utilizando o álcool 70. Vi falar que o álcool 70 não vai mais ter no mercado. E vocês, o que que tem? O que vocês acham, gente? Tem aí na sua cidade aqui, já não tô achando mais pra comprar, só o 46. E depois, você vai colocar mais 200 ml de álcool. De água, tá bom? 200 ml de amaciante, 50 ml de álcool e 200 ml de água. Coloque no borrifador e agite bem. E você vai utilizar esta misturinha. Quando as suas roupas terminou de centrifugar, bate bem e coloque lá no varal. Vá com esta misturinha e borrife nas suas roupas. Ou então, antes de você recolher as roupas do varal. Outra dica especial pra vocês, gente. Se as roupas estão difíceis de secar porque tá chovendo, porque tá chegando o inverno aí. Basta você, a hora que estender elas lá na lavanderia. Coloque um ventilador para poder ficar circulando o ar. Isto vai acelerar a secagem das suas roupas. E outra dica pra poder acelerar a secagem das suas roupas, é você colocar um copo de álcool no lugar do vinagre na hora de enxaguar as suas roupas, tá? Porque o álcool vai acelerar pra secar a água que tá na roupa. Então, coloque o ventilador e na hora de se entregar, coloque um copo de álcool para acelerar a secagem, viu, gente? E olha só, antes de recolher as suas toalhas, passe um pouquinho dessa misturinha que nós fizemos aqui. Garanto que você vai gostar. Suas toalhas, suas roupas ficaram macias. E com um cheirinho do amaciante que você mais gosta. Claro, gostaram do vídeo de hoje, gente? São dicas simples, mas dicas que, nossa, faz uma diferença, menina. Se você sabe usar, você economiza muito mais e ainda de quebra, tem suas roupas perfumadas e macias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vou deixando meu abraço pra vocês, o meu carinho. Fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Se você puder, deixa o like pra mim.